Depois de polêmica no passado, o município anuncia a construção da pista de skate no antigo projeto Saci. O Lexus Saci terá novamente um local destinado ao skate. A assinatura de ordem de serviço para a construção da nova pista foi feita nesta quarta-feira no local onde será construído o skate park. A pista será de concreto armado e polido e terá área de 784 metros quadrados. O investimento na obra será de mais de 600 mil reais. Segundo o prefeito Luiz Eduardo Falcão, o objetivo é incentivar e promover a prática do esporte em Patos de Minas. Faz parte do nosso projeto de revitalização completa aqui desse espaço que constituía o antigo Saci. Nós estamos do lado aqui de um centro municipal de educação infantil, que o pessoal conhece como creche, que está quase pronta. Vai atender aí 200 crianças. Na ponta de lá, a gente tem a UBS Nova, UBS Varze, um posto de saúde que a gente já inaugurou. Um espaço muito bom. E aqui no meio a gente tem aquela antiga quadra. E aqui tinha uma pista pequena, antiga. E agora a gente vai ter uma pista de 800 metros quadrados, elaborada aí em parceria com os praticantes dos esportes radicais, principalmente o skate. E é uma pista que Patos nunca viu. É uma coisa que vai fazer total diferença. Acho que vai atrair muita gente para cá, até competições. E a gente vai ter também a quadra totalmente reformada. Com isso, todo esse quarteirão aqui do antigo projeto Saci vai estar reformulado muito em breve. A gente vai tratar também da jardinagem aqui. Deixar bem adequado para as famílias virem, para as crianças, para os idosos, todo mundo. A iluminação toda em LED, através da nossa PPP de iluminação pública. Então, a gente assinou aqui hoje a ordem de serviço. Em 15 dias corridos, a empresa M2 Engenharia tem que iniciar a obra. E aí o prazo de execução são quatro meses. Pista terá meio bom como a MiniRamp. Pontos que deverão ser mais utilizados, além de vários obstáculos de street, como caixotes, volumes, corrimão livre, escadas com corrimão, entre outros. Para um dos praticantes do esporte, Marcos Camargo, o projeto atendeu a todos os skatistas de Patos de Minas. Um momento muito especial. Primeiramente, para a gente estar conseguindo construir uma pista da nossa maneira, como os skatistas quiseram, como a gente projetou. E em comunhão aí, em conjunto com a prefeitura. A prefeitura abriu as portas para a gente, para a gente estar podendo fazer esse projeto juntos. E principalmente, a alegria maior ainda, por estar conseguindo manter aqui no espaço do projeto Saci, que foi o lugar que a maioria dos skatistas da cidade começaram a andar. Então a gente tem muita história aqui. É um lugar muito importante para a gente e para a cultura do skate na cidade. A gente é responsável pela execução do serviço, vencedora da licitação, terá o prazo de conclusão de quatro meses, contados a partir da ordem de serviço. A nova pista de skate é uma demanda antiga para o lazer dos patenses, uma vez que o antigo espaço foi demolido no fim de 2021. Então, a gente tem um lugar que o antigo espaço foi demolido no fim de 2021.